O que ele levou aqui a bitena? Ele levou aqui a bitena Ele não queria levar o 3 Ele queria levar os 4 cantinhos E não escolher mais o que ele falou Aí eu falei assim Aí eu falei Vamos fazer o seguinte Não, não, não Não, 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 não Estou com medo dela Opa 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 Se for na venda aqui Opa 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 Olha, Gabi, estou brincando com esse cachorro aqui, muito brincahão demais, pensa num cachorro da hora, isso é brincahão e legal para brincar com ele, aqui na fazenda do doutor César Não é menino lindo? Hoje é dia 8, hoje é dia 8 do 7 de 2016, um dia de sexta-feira aqui na fazenda do doutor César Davi, o sol muito lindo e maravilhoso, ali é César conversando com o filho dele e o cachorrinho ali, Lari, Lari da caia, Nhi, 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 Nhi